Capoeira Os meninos de rua Pois é seu moço Hoje a vida continua Quando eu era criança Eu era discriminado Muita gente me dizia Pra deixar capoeira de lado Dizia que capoeira Era coisa pra maluqueiro Eu tinha que ir pra escola Estudar pra ganhar muito dinheiro Eu tinha que ir pra escola Estudar e ser formado Para ter uma profissão Você doutor, engenheira, advogada Mas olha moço Para mim será besteira